Música Temperos de cinema, estamos novamente aqui nesse espaço agradável do mundo Tebas. Hoje a gente está aqui na churrasqueira de um dos decorados e nessa temporada a gente está comentando os filmes que estão nos streamings. Hoje nós vamos comentar um filme que está no Netflix, que chama Uma Confeitaria para a Sara. E nos temperos, com certeza a Ayla está procurando lá uma receita bem especial para a gente. E para comentar esse filme, eu estou recebendo a querida Cida Gibraíl. A Cida é uma amiga muito especial e também apaixonada por cinema. Cida, seja muito bem-vinda novamente ao Temperos de Cinema. Eu que agradeço, sempre é uma honra muito grande estar aqui. Eu acho que cinema é uma coisa tão especial que falar de cinema, falar em filme e estar aqui com você é um presente. Obrigada, obrigada mesmo. Então, como eu disse, nós vamos comentar o filme Uma Confeitaria para a Sara. Esse filme tem a direção da Elisa Schroeder, ele é do ano de 2020. Esse filme é um drama, mas é um drama adocicado. E ele tem uma protagonista que se chama Sara, que, na verdade, ela nem aparece quase no filme. Mas ela é uma presença que ali está pairando em toda a história. Ela tem uma amiga, elas tinham combinado – não vou dizer por quê, para não dar spoiler –, mas elas tinham combinado de abrir uma confeitaria. E aí acontece uma coisa lá e os planos acabam se frustrando. E aí tem a filha, tem a avó, tem toda uma história, cada um desses personagens tem uma história ali de solidão, de frustração. E, a princípio, eles acham que a confeitaria vai ser um plano que não vai dar certo. Mas, depois, eles resolvem ir atrás desse sonho e conseguem abrir essa confeitaria. Cida, esse é um daqueles filmes deliciosos de assistir. Ele faz bem para a alma, ele é leve, ele é um drama, mas é adocicado, como a gente falou aqui. E não é só pela confeitaria, ele é adocicado pelo jeito com que é contada a história. E você, que é uma pessoa que gosta muito de cinema, como você vê esses filmes leves, gostosos para assistir? Esse filme, particularmente, ele é assim, como você falou, é um filme muito leve, mas que ele traz mensagens muito bonitas, para você parar e para você refletir a sua vida de uma maneira gostosa. E, até porque ele deu um final bom também, então, não é aquele filme que você termina chorando, triste, ele não. Porque ele mostra questões de superação, ele mostra que você não deve guardar mágoas, que, assim, nós temos uma vida finita e você não sabe quando a sua vida vai acabar. E, às vezes, você fica cultivando ressentimentos, aí não dá tempo de você voltar atrás. Então, ele traz mensagens de superação. Então, é um filme que encanta a alma, não é? É, faz bem, não é? Ele traz uma mensagem de otimismo, de esperança, eu acho. De esperança. E, assim, é como a gente disse, embora ele seja um filme leve, mas ele trata de questões pessoais bem complexas. Porque todos os personagens ali têm uma história. Tem a avó que estava falando com a filha, tem a filha que também tinha problemas com a avó, com o namorado, tem a amiga, tem o chefe que também tem uma história. Então, e, assim, me pareceu, não sei o que você acha disso, mas a confeitaria funcionou como um resgate para todo mundo. Como você viu isso? É bem isso, né? Porque eu acho que, assim, já dando um spoiler, mas não tem como não falar, o filme começa com uma avó triste, meio que amargurada, que foi uma pessoa de sucesso no passado, né? Escrevendo, e que está muito sozinha, escrevendo um bilhete para a filha, pedindo perdão de estarem afastadas. E, na hora que ela está terminando o bilhete, chega a notícia que a filha morreu. Então, foi aquele choque, porque ela não conseguiu se reconciliar com a filha. E aí, nesse contexto do filme, você começa a ver, assim, que cada uma delas tinham histórias muito mal resolvidas. Mal resolvidas, exatamente. E todas com um potencial grande, mas que não desempenhavam o seu potencial, não acreditavam em si. Então, Cida, embora a gente tenha dito que é um filme leve, doce, mas ele trata de questões pessoais bem complexas, como a gente já começou a falar aqui. Todos os personagens têm histórias mal resolvidas, né? A avó, a amiga, a menina que deixou a dança. E a confeitaria, ela me parece que funciona como um resgate para todo mundo, né? É, é bem isso, né? Todas elas tinham frustrações e sonhos não realizados. E já estavam meio que desanimadas, né? Cada uma na sua fase, uma de mais idade, uma mais nova, mas sem objetivos, sem perspectivas meio que de vida. E, de repente, na confeitaria, elas acreditaram no potencial delas e colocaram esse potencial para fora. Cada uma numa parte, nessa somatória dos potenciais, é que foi o diferencial ali na confeitaria. E aí você vê cada uma, mesmo no começo, com as dificuldades, né? Uma confeitaria que tinham várias outras confeitarias vizinhas. E aí vem uma pessoa e pergunta assim, mas por que vocês abriram aqui se tinham várias outras? E elas começaram a pensar que elas tinham que achar um diferencial. E foram buscar esse diferencial, né? E foram se empenhar. E aí cada uma ali colocou o seu potencial. Então, uma tinha feito o curso de confeitaria, mas só se via como cuidando da parte administrativa. E daí ela foi ser confeiteira. A outra foi ser empreendedora, o chefe de cozinha. Ou seja, nisso eles trouxeram o que eles tinham inerente na vida deles. E realizaram um sonho, né? E a confeitaria foi a junção de pessoas que não estavam se falando e a junção de sonhos, de potencial de cada um. Essa questão do sonho que você falou também é uma questão que eu ia também comentar com você. Que ali, no começo, dava a impressão de que a confeitaria era um sonho meio impossível. Mas, a partir da neta, né? Vamos atrás, vamos fazer, vou buscar recursos. E eu sempre acho que a pessoa tem que ir atrás do sonho dela. E eu queria ver o que você pensa disso. Eu acho que o sonho é o que move a gente. As pessoas que não têm sonho, elas morreram. Elas podem estar vivas, mas são meio que zumbis, vamos dizer assim. Eu acho que, enquanto você tem sonho, você tem vida, independente da sua idade. Quando a pessoa pode ter, sei lá, 100 anos, se ela tiver um sonho ainda, ela está se sentindo viva por dentro. É isso que motiva. É isso que motiva você poder ter sonhos e realizar. E esse filme tem uma coisa muito interessante. Porque você tinha ali uma avó, uma mãe, uma filha e uma amiga, os quatro com problemas relacionais. Três gerações que não se davam, não se conversavam. Então, uma avó que não via filha, que não via neta, cada uma num canto. Uma amiga que não se dava também com a Mimi, que era a avó. Um chefe de cozinha que era amigo delas, que não se viu há muito tempo. Então, assim, pessoas que tinham laços afetivos muito frágeis, porque por picuinha um não falava com o outro. E, de repente, você vê essas pessoas lutarem por um sonho. E esse sonho fez com que essas relações se fortalecessem e retornassem. Então, de repente, elas fortaleceram tudo isso. E elas se fortaleceram, eles, porque tinha um homem também, eles se fortaleceram nisso tudo. Cada um trouxe o seu potencial, externou o seu potencial, cada um realizou o seu sonho. E, acima de tudo, as relações voltaram. Então, a filha, a neta foi morar com a avó, coisa que a avó não queria de jeito nenhum no começo. E, assim, teve todo um resgate. E aí, também é um spoiler, mas tudo bem que não vai interferir. Foi muito interessante que o filme começa com a avó escrevendo uma mensagem para a filha e não conseguiu entregar. E, no final, ela pega essa mensagem que ela não conseguiu entregar para a filha, mas que ela realizou um sonho da filha. É, de uma certa forma, ela fez o que ela colocou ali. Ela fez, ela realizou aqui. Então, isso é uma coisa, o sonho ali é muito bonito. E uma coisa que o filme trata também, e que eu acho muito interessante, é a questão da vida na terceira idade. Porque tanto ele fala de ela começar uma carreira nova, porque ela percebe pelo filme, pela casa dela, que ela não precisava trabalhar, ela tinha uma situação confortável. mas ela vai ali, ela empreende, ela leva a sério, ela se dedica e ela ganha uma nova perspectiva. E o amor também na terceira idade, que ela começa a ter um namorado, se diverte. Então, eu acho que o cinema, ele, às vezes, trata de questões, ele serve como uma ferramenta para tratar de uma questão social que, às vezes, a gente teria que abordar, mas não sabe como. Não, e traz de uma maneira leve. Leve, é. Porque se você, às vezes, traz um tema para ser discutido, numa questão mais séria, a pessoa já entra, né? Ela fica com o pé atrás, ela já bloqueia e não quer nem ouvir falar. É, já se defende. Ela já fica naquela defensiva e não quer nem saber. O cinema, não. Como ele vem de uma maneira lúdica, ele traz aquilo lá com uma leveza, que, às vezes, a pessoa depois para e fala, mas, espera aí, eu também posso fazer isso. É verdade. É verdade. Eu não pensei sobre isso. E sem colocar a barreira. Então, ele tem essa magia de trazer esses contextos de uma outra maneira. E eu acho que isso é muito gostoso. Como você falou, no filme, quem que descobriu qual seria o diferencial da cafeteria? Da confeitaria, foi a idosa, que seria a idosa do filme. Foi ela que teve a percepção de falar, mas, espera aí, nós podemos ter negócio. Fazer diferente. E quem questionou isso foi depois o namorado dela, que também era idoso. Idoso. Tipo assim, mas por que vocês vão abrir mais uma confeitaria aqui que já tem tantas? E, com essa fala, ela começou a observar e ver como eles poderiam ser diferentes. E fez a diferença. Então, ela teve essa percepção. Uma pessoa que, no filme, aparentava ter setenta e poucos anos, eu acho, mais ou menos. Mas, quer dizer, e ela ganhou vida. Porque ela estava sozinha em casa, ela estava triste, ela não queria mais sair com as amigas, estava emburrada, amarga. Amarga, no começo do filme ela é amarga. É, mal-humorada. E, de repente, ela começou a sair, se arrumar, ir para teatro, arrumou um amor. Quer dizer, e, acima de tudo, ela se sentiu útil, realizada e útil. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trazer para a vida da gente. A gente morre quando a gente perde o sonho, quando a gente não se sente mais útil. Às vezes você está até viva, mas você morreu emocionalmente, internamente. Então, isso eu acho que traz vida. E foi o que trouxe vida para todos eles, ali, em diferentes idades. Tem a menina que deve ter uns 18 anos, uma pessoa um pouco mais velha, outra mais velha ainda. E todas resgataram ali os sonhos. E todas, você via que até um semblante delas no começo era muito pesado. De repente elas já estavam leves, mais soltas, se abriram para o amor, tanto a de mais idade como a outra também. Então, eu acho que foi muito essa a mensagem mesmo. É o que a gente está fazendo da nossa vida. Que sonha o que nós temos e o que nós estamos fazendo para realizar. Acho que isso é muito forte no filme. É, verdade. Olha, é sempre uma delícia conversar com você sobre o cinema. Mas, para finalizar, eu queria que você me dissesse que tempero especial que você descobriu nesse filme. Olha, eu acho que o filme começa, um tempero emocional, vamos dizer assim, amargo. E ele termina com a docilidade. Então, assim, a gente pode, assim como na culinária, às vezes você erra um pouquinho a receita, você vai lá e dá uma compensada, né? Eu acho que você não errou muito, mas você dá uma ajeitada. Eles ajeitaram a vida deles, saíram do amargo para o doce, né? E terminou com essa docilidade toda. Então, assim, é um filme muito gostoso. Quem não assistiu, assista, que vale a pena. Vale a pena mesmo. E vamos ver o que tempero que a Cozinha da Ayla vai trazer para a gente. Lembrando que toda semana a gente tem aqui o comentário de um filme novo. Siga as nossas redes sociais no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube. Quem está acompanhando a gente na Rádio Difusora ou no podcast, entra no YouTube para ver que espaço agradável que a gente está aqui, nessa churrasqueira aqui do Decorado. E até a próxima semana com um novo episódio. Obrigada, Cida. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu estou aqui para dar uma receitinha deliciosa para vocês e que eu acho que parece que estamos aí tendo uns dias um pouquinho mais frios, né? No fim da tarde, acho que rola super um bolinho com chocolate quente. E esse filme passa dentro de uma confeitaria, né? Nada mais justo do que um bolinho com chocolate quente. Vamos então para a nossa receita? Lembrando que os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Então a gente vai precisar de leite, amido de milho, chocolate em pó. Eu gosto de usar o cacau 100% porque eu gosto mais amarguinho, mas se você gostar pode ser o ao leite também. E aí você vai precisar de canela, se você gostar. Eu não sou muito fã da canela, então eu não coloco. E um pouquinho de creme de leite de caixinha. Então você vai bater os ingredientes no liquidificador. O leite, o chocolate e o amido. Aí você vai transferir para uma panela e você vai levar para o fogo até ele começar a engrossar. Ele vai cozinhar aí e aí o amido vai começando a engrossar. Aí você tira do fogo e acrescenta o creme de leite. E aí vai do seu gosto, né? Se você gosta dele um pouco mais cremoso ou dele um pouco mais líquido, como você preferir. Bom, a minha dica aqui de sucesso para esse chocolate quente é quando você tirar do fogo aí, depois de colocar o creme de leite, é você colocar um pouquinho de conhaque. Vai ficar delicioso. Essa é a receita dessa semana. Lembrando que os ingredientes estão na descrição desse vídeo.